Olha, essa sacola aqui da Barreds vai dar só pra começar você fazer as compras aqui. Sabe por quê? A Barreds sempre fazendo muito sucesso, anunciando sempre com a gente no Shop Tour. O que que eles resolveram fazer? Venderam tanto, tanto e algumas peças ficaram. Então, o que que eles fizeram? Pegaram cada peça que sobrou de cada loja, trouxeram aqui pra loja de fábrica, que é a ponta de estoque, e vão vender pra você por um preço abaixo do preço do custo, pra você comprar, pra você se vestir. Então, uma sacola não vai dar. Você vai ter que levar uma sacola, duas sacolas, três sacolas e encher tudo. Porque o preço que eles estão fazendo é realmente assim, imbatível. A gente já vai conferir isso. Olha, essa blusa aqui, por exemplo, com detalhe nos botões, bem trabalhada, bordada, tem bolsinho, 10 reais. Você paga 10 reais. Então, o que que você vai fazer? Vai pegar e vai colocar na sacola, né? Blazer. Você tá querendo blazer? Dá só uma olhadinha. Se de crepe, pelo mesmo preço, 10 reais você já tá levando. O vestido em linho, mesmo preço, 10 reais. Olha, linho, tá? Aqui na Barredes. Essa calça, por linho, bras pérola, também 10 reais. A camisa que você viu também, o mesmo preço. E olha, por linho, bras pérola mesmo, tá? Já vou mostrar aqui pra você. Chega de pertinho, só pra você olhar a etiqueta. Olha, por linho, bras pérola, por 10 reais, vamos ter que levar também, né? Então, vamos colocar na sacola, pra gente não perder tempo e já levar. Vamos andando que tem mais, ó. Vai fazendo um tour, que tudo isso que você tá vendo, 10 reais. A calça, a camisa, tem a mini saia ali, a blusinha cacharrel, que é muito legal, canelada, por 10 reais. Olha lá atrás o que tem de variedade. 10 reais qualquer uma dessas peças você leva aqui na Barredes. E vamos passear mais um pouquinho pra você ter uma ideia. Você quer mais peça por 10 reais? Olha só. Este vestido aqui tem crepe, se você quiser, 10 reais. Tem linho também, pelo mesmo preço. Tem liso, tem estampado, por 10 reais. Vamos pôr na sacola? Vai com cabelo de turma. Agora aqui, estes vestidinhos, olha, pra meia de estação, pra verão, 5 reais. Você paga 5 reais, tem neste modelo, tem neste outro. E olha que dica boa pra você presentear, né? Vamos levar também? Vamos levar, olha, já nem tá dando mais a sacola. Vamos pôr na sacola aqui e levar. Vamos andando que tem mais, a gente vai fazer um tour aqui. Vem cá, aqui, esta saia 10 reais, a camisa 10 reais, estas blusas aqui, 10 reais, imagine você. O mesmo preço aqui, 10 reais. Quer dizer, dá pra levar de montão, né? Vamos andando, vem cá. Quem tem mais cara? Tem. Vem aqui que eu vou mostrar pra você. Este conjunto, 50 reais. Olha, você leva o blazer forrado com a mini saia por 50. E por 40 reais, olha só o que você leva. Dá só uma olhada ali, ó. Você leva tanto esta listrada, opa, já vou pegar 40 reais, você leva esta aqui por 40 reais, esta aqui também por 40 reais. Quer dizer, a promoção tá aí imperdível. Agora, eu não falei pra você que uma sacola só não ia dar pra você sair aqui da barréa descarregada? Não, tem que ser um montão mesmo. Mas tem que aproveitar, tá? Porque com certeza isso aqui vai voar. A promoção vai ficar até domingo, dia 20. De segunda a sábado, das 9 até as 6. Domingo, das 10 até as 6. Na Lameda, segundo sargento Assad Férez, 381, no Parque Novo Mundo, que é esquina Quadutra. E o telefone, pra qualquer informação, 6954-4162. Essa ponta de estoque só vale aqui nessa loja do Parque Novo Mundo. E não tem defeito, quer dizer, dá pra aproveitar, não dá? Vem que eu tenho certeza, você vai sair daqui, ó, carregada. E eu vou olhar mais ainda. Barréa.